O cardápio, o menu, o cardápio, o menu. A carne, a carne, a carne. O frango, o peixe, a entrada, a salada. O prato principal, a sobremesa, os petiscos, o tiragosto. O garçom, o garçom, o garçom. A garçonete, a garçonete, a garçonete. O copo, o copo, o copo. A taça, a taça, a taça. O prato, o prato. O prato, o prato. O guardanapo, a mesa e as cadeiras. A conta, a conta, a conta. O prato, o prato. O prato, o prato. O prato, o prato.